O Brasil é o Lucas Souza, joga a bola para o lado esquerdo, é para Silvio, bem jogado, é para Gaitan, linha do fundo, vai cruzar, já cruzou, bola na área, campo de segmento, golo! Benfica, Jonas, golo! O Benfica, Jonas! Olho, Jonas, já marcou, grande Jonas, Benfica vibrou, olho, Jonas, bandeiras se agitam, olho, Jonas! Benfica, grande Jonas, de cabeça, a fazer um chapéu a Matt Jones, o zero para o Benfica. Há muita qualidade no ataque do Benfica, mas também me parece que o guarda-redes do Tondela não está isento de culpas neste lance, excelente, o cruzamento de Nico Gaitan, na extrema esquerda do ataque do Benfica, de pé esquerdo, coloca a bola na cabeça de Jonas, mas muita qualidade também no cabecimento do ponta-de-lança brasileiro, que faz então de cabeça um chapéu ao guarda-redes Matt Jones e assina no Municipal de Aveiro o oitavo golo no campeonato. Golo de Jonas e agora no cartão amarelo para Anderson Talisca. Uma falta de Talisca sobre um jogador que eu não consegui ver bem quem é, o Lucas Souza, talvez, e primeiro amarelo da partida para esta entrada mais dura de Talisca. Manuel Costa Monteiro, Benfica, na primeira vez que vai à baliza do Tondela, consegue marcar e penso que o Nuno Miguel Martins tem um pouco de razão, o Matt Jones é mal batido, apesar da qualidade do cabeceamento de Jonas. Sim, também, os centrais não estão... A bola para Jonas, Jonas a levantar, é para a área, e atenção, vai ser golo do Benfica, é um alto golo, Marcos Berger, inacreditável, é um golo para o YouTube, Benfica, golo... Do Benfica, alto golo de Marcos Berger, concentrais assim, nem é preciso ter contas de lança. É mesmo, é um golo para o YouTube, mas naquela secção busquem talvez em falhanços inacreditáveis, foi isso que Marcos Berger fez, muito estranho, até porque ele não estava a ser pressionado por nenhum adversário, curiosamente, o resto foi feito por Jonas, a bola ia sobrar, fácil, dócil para Matt Jones, meteu o pé à bola, Marcos Berger, e o que é que ele foi fazer? Aquele pé, direção completamente errada, e segundo golo do Benfica, num alívio absolutamente desastrado de Marcos Berger. Costa Monteiro, um golo inacreditável este do Benfica, é um falhanço de todo o tamanho, o maselhice de Marcos Berger, que dá o 2-0 ao Benfica. Olha agora o Benfica, Gonçalo Guedes está isolado, é Gonçalo Guedes a atirar, grande golo! Benfica! Gonçalo Guedes! Gol! Gol! Do Benfica! Gonçalo Guedes! Olha que golo bonito, tão bem trabalhado, é ele o Gonçalo, rematou clucado, num gesto de craque, não há quem enganar. Cantem todos comigo! Olha que golo bonito, tão bem trabalhado, é ele o Gonçalo, rematou clucado, num gesto de craque, não há quem enganar. Não há quem enganar! Gonçalo Guedes! A fazer tondela 0! Benfica, 3! O passe é de Jonas e é um belo passe do ponta-de-lança brasileiro para Gonçalo Guedes, que depois tem muita classe. Contorna Cláudio Ramos e... Atenção Bruno Monteiro, o remato, agarra Júlio César, a recarga não entra! Estava lá Nathan Júnior, agarra Júlio César! Por duas vezes, a primeira com muitas dificuldades, num remato de meia distância, depois com o Luizão a dormir no pedaço e a permitir que Nathan ganhasse o ressalto e conseguisse chegar também ele. Tentar atirar a baliza de Júlio César, o segundo remato, mais uma vez, parado pelo guarda-redes da equipa do Benfica. Como dizia Gonçalo Guedes, contornou Cláudio Ramos, o ângulo era apertado, a distância da baliza também dera grande, mas Gonçalo Guedes, de pé direito, coloca a bola no ângulo e faz aqui um grande golo no Municipal de Havares. 3-0 para o Benfica, grande eficácia também da equipa do Benfica esta noite. É o principal para este partido. Seixas não aparece, tenta de calcanhar, também não consegue, corta a Luizão, grande confusão, Gonçalo Guedes, Luizão, a bola para Jardel, abertura de Jardel, encarcelar Gonzales, podes ir para dentro, vai para o remate, encarcelar, atira o golo! Já merecia! Carcelar Gonzales! O marroquino marca! Gol! Do Benfica! Carcelar Gonzales! Com esse eu me rio, é um golo que provoca rapio, tem uma águia tatuada no braço, Carcelar marcou um golaço, é um golaço de Carcelar Gonzales! O quarto do Benfica, 4-0 ao Tondela, um golo que Carcelar Gonzales bem merecia e bem justifica. E um golo de classe de Carcelar Gonzales, mais uma vez a partir da direita, conduzindo com o pé esquerdo à entrada da grande área do Tondela, evitou um adversário, rematou mais uma vez seco, rasteiro, muito forte ao primeiro poste, sem hipótese para Cláudio Ramos. Manuel Costa Monteiro, claro que Rui Vitória, lá saberá as linhas com que se cose, e por vezes há questões que nós também não dominamos, e limitamos-nos a ver aquilo que, no fundo, é como quem vai ao teatro, só vê a peça, não vê os ensaios, vê a atuação dos atores, não assistiu aos ensaios e não sabe o que se passou, mas o que temos que falar é sobre aquilo que estamos a ver. E o Benfica, sem sálvio, e por aquilo que está a mostrar, Carcelar Gonzales, não se percebe, tirando, obviamente, depois de algumas explicações que Rui Vitória com certeza possa dar, mas, assim, à primeira vista, não se percebe como é que é.